Bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em seus cabinetes a ata da 25ª reunião, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com a ata, permaneço como se encontram, aprovado a ata. Iniciamos hoje os trabalhos com a pauta, o deputado Fabiano da Luz. Muito bom dia, presidente Milton Robos, deputados e deputadas, quem não acompanha. Hoje eu desbanquei o deputado João Amin, vou ser o primeiro a relatar, só para o seu conhecimento, tá, deputado João Amin. E que bem registrado isso aí. Isso aí de madrugada nós levantamos para fazer a pauta só para desbancar ele. Mas eu tenho aqui, presidente, vou começar pelo projeto 311, que ele estabelece nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e dos artigos 12, 18, 1 da Lei Federal 12.587 de 2012, o dever de notificar, notificação dos motoristas cadastrados pelas operadoras de tecnologia de transporte credenciadas, que é os Uber e 99 e tal e coisa e coisa e tal, nos casos de descadastramento, suspensão ou exclusão e adota outras providências de autoria do deputado Felipe Estevam. Então, na verdade, isso aqui tem um grande debate, já a ação federal, correndo, tramitando, não seria muito do Estado de Santa Catarina ter que legislar sobre isso, sim, a matéria federal, mas, mesmo assim, eu sugiro, estou encaminhando diligência ao projeto de lei para a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Mobilidade, Procuradoria Geral do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil. O parecer é o PL 311.2 de 2021, de autoria, é esse, deputado? É 311, não é? Isso, 311 é diligência. De autoria do deputado Felipe Estevam, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por isso, como não se encontram, aprovado o parecer. Sr. Presidente, sobre o projeto de lei 321.4, que proíbe a instalação, utilização, manutenção, locação, guarda ou depósito de máquinas, grua de bichinhos de pelúcia ou brindes em bares, restaurantes, poços e gasolina similares no âmbito do Estado de Santa Catarina, eu recebo a informação da deputada Ana Campagnolo, que está aqui, que o deputado Felipe Estevam vai retirar esse projeto de tramitação. Então, estou retirando ele de pauta. Pode ser assim, deputado Sopelso? Com a sua autorização? Ótimo, ótimo. Então, com a autorização do deputado Sopelso, se o senhor permitir, deputado Milton, estou retirando. Autorizado. E, para finalizar aqui, eu tenho um apensamento, que é do projeto de lei 333.8, do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes sobre guarda judicial provisória nos cadastros das instituições escolares de saúde, de cultura, lazer, durante o respectivo processo de adoção, que eu havia informado que ia devolver o PL 32.9 da deputada Paulinha, justamente devolvo vista solicitando o apensamento do 333.8 ao 332.9 da deputada Paulinha, já que é o mesmo projeto de lei, só muda algumas vírgulas. Aparecer ao PL 333.8 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto do relator pelo apensamento da matéria ao PL 32.9 de 2019, de autoria da deputada Paulinha. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputado, se concorda com o parecer, pergunto como se encontra, aprovado o parecer. Então, nesse mesmo momento, então, presidente, eu devolvo o 332.9 sem manifestação. O parecer ao PL 32.9 de 2019, de autoria da deputada Paulinha, parecer do relator deputado Scudilac, que apresenta a emenda da Comissão de Trabalho, do Sargento Lima, o parecer é favorável à continuidade da tramitação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputado, se concorda com o parecer, pergunto como se encontra, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Agora sim, deputado João Amin. Bom dia a todos. Eu começo relatando o projeto 297, de autoria do governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de São José. Trata-se, o intuito do projeto é doar imóvel à Fundação Catarinense de Educação Especial, localizado no município de São José. Preenchidos todos os requisitos legais, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei. Aparecer ao PL 297.0, 2021, de autoria do governo do Estado. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade e continuação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto 303.2, de 2021, do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de dose periódica de imunizante contra a COVID-19 quando demonstrar-se necessária para a complementação ou manutenção da imunização no Estado de Santa Catarina. Antes de analisar o mérito do projeto, eu solicito diligência à Secretaria de Estado da Saúde. Aparecer ao PL 303.2, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Aparecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. O projeto 281.2, de 2020, de autoria do deputado Ivan Nats, o projeto tem o intuito de alterar o prazo de vigência de autorizações dos licenciamentos ambientais em razão da pandemia, prorrogando os mesmos até o dia 31 de dezembro de 2020. A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou pela inconstitucionalidade do projeto de lei, da mesma forma, o IMA. Por entender que o projeto de lei adentra em matérias reservadas ao chefe do Poder Executivo, voto pela inadmissibilidade do mesmo. Aparecer ao PL 281.2, de 2020, de autoria do deputado Ivan Nats, o parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto 275.4 de 2020, de autoria do deputado Jerry Comper, que tem o intuito de determinar as empresas locadoras de veículos estabelecidas no Estado de Santa Catarina, o dever de informar ao DETRAN sobre a existência de delitos à apropriação indébita, estelionato, que envolvam veículos de sua propriedade. Trata-se portando o projeto que tem, que trata do direito do consumidor, matéria que se permite a iniciativa parlamentar. Por essa razão, voto pela admissibilidade. Aparecer ao PL 275.4 de 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto 314.5 de 2021, da deputada Marlene Fenler, que dispõe sobre o acondicionamento de bicicletas nos veículos do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Antes de discutir o projeto, eu solicito diligência à Casa Civil para que colha subsídios do DETER acerca do tema. Aparecer ao PL 314.5 de 2021, de autoria da deputada Marlene Fenler, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. PSA 1.7 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que susta dispositivos do decreto nº 362, de 2019, que regulamenta a Lei nº 17486, de 2018, que dispõe sobre a produção e comercialização de queijo artesanal de leite cru e adota outras providências. A matéria retorna a essa comissão após o Poder Executivo defender a validade dos dispositivos atacados, quais desejam, quais sejam, dispõe, disposições do decreto 362. Nessa fase processual, pelo artigo 334 do Regimento Interno dessa Casa, cabe a essa comissão opinar pelo acolhimento ou não da proposta de sustentação de ato, após a defesa do chefe do Poder Executivo, da validade dos dispositivos atacados. No que se refere ao conceito legal de queijo artesanal, extrai-se da justificativa parlamentar que o decreto, no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, teria desvirtuado tal conceito. Da comparação dentre os dois dispositivos, observam-se disparidades entre a lei e o regulamento, idôneas, ao meu ver, a invalidar esse último. Quanto ao artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3, a impugnação reside no argumento de que o regulamento teria inovado ao estabelecer a conceituação do método tradicional de produção atrelado a características histórico-culturais. E vislumbro que, nesse tema, o decreto extrapola a lei. No que diz respeito ao parágrafo 1º, artigo 13 do decreto, ao fixar período de maturação para determinado queijo artesanal, o dispositivo regulamentar acaba inovando no ordenamento jurídico, uma vez que inexiste na lei previsão nesse sentido, sendo, portanto, inválido. Tal como o parágrafo 1º, artigo 13 do decreto, os parágrafos 1º e 3º do artigo 37 também são inválidos, ainda que regra diametralmente oposta, uma vez que inova no ordenamento jurídico, antes que a inexistência de previsão legal para fixação do período de maturação para determinado queijo artesanal. Raciocínio análogo aplica-se quanto à exigência de realização de estudo científico em descompasso com a lei regulamentada. No tocante à impugnação do artigo 14 do decreto, mais uma vez o regulamento estabelece parâmetros para análise biológica em desacordo com o próprio fixado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aplicável à matéria. Por fim, a sustação do inciso 10 do artigo 51, que dispõe sobre a inclusão do Memorial Econômico-Sanitário dentre os documentos que compõem o processo de obtenção de registro de queijaria no serviço de inspeção estadual, é medida que se impõe considerando que as etapas para obtenção do registro do estabelecimento é procedimento previsto no Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, que regulamenta a Lei nº 1283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7889, de 23 de novembro de 1989, que dispõe sobre a inspeção industrial-sanitária de produtos de origem animal. Bom, eu não vou tentar me alongar muito nisso, mas está aqui o deputado Sopelsa, que entende muito do assunto. O deputado Cobalchini recentemente até visitou aquele produtor de caçador que teve a apreensão dos seus produtos, dos seus queijos artesanais. E aí também é impossível eu não discorrer um pouquinho sobre o assunto. Eu sou do litoral, como dizem lá na tua terra, Sopelsa, sou do litoral. Mas aqui, na Assembleia Legislativa, a gente acaba tendo que estudar, aprender algumas coisas. Não que a gente vai virar mestre, não que a gente vai virar entendedor, mas a gente não, no meu caso, eu não continuo tão burro quanto eu era antes, tão ignorante quanto eu era antes, sobre determinado assunto. E o queijo artesanal de leite cru é uma coisa que realmente me conquistou, vamos dizer assim. Primeiro porque eu gosto. A gente vai lá no vale, tem aquele queijo mais mole, tem um nome específico. A gente vai lá para o sul do estado, devido à colonização predominantemente italiana, tem uma característica. O vale é mais alemão, lá é mais italiano. A gente vai para a serra, independente, é a serra, é o queijo serrano. E aí eu comecei a aprender um pouquinho. Teve um caso que ganhou proporções internacionais, que foi aquele chefe famoso que estava fazendo prato lá no Rock in Rio. A inspeção municipal, a Vigilância Sanitária Municipal do Rio de Janeiro foi lá, prendeu os produtos dele, ele tocou fogo e teve uma conotação internacional. O cara fez um barraco com razão e chamou a atenção do assunto. Teve aquele produtor de Seara que botou o queijo artesanal na mala, foi para a Itália e ganhou em duas cunhas de queijo, uma ele ganhou medalha de prata, outra ele ganhou medalha de bronze. Ou seja, é a mesma coisa de ele botar droga na mala. Não era permitido fazer, foi para o exterior, ganhou medalha e aqui ele era bandido, tratado como bandido. Bom, a gente estudou, a gente teve a participação da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Minas Gerais, o pessoal da Canastra de Minas Gerais esteve aqui, porque era o único Estado que tinha legislação. Quando a gente aprovou a lei, eles falaram a lei de vocês está melhor que a nossa, o Congresso Nacional, o seu correligionário, deputado Sopelsa, o Alceu Moreira, hoje eu não vou esquecer o nome, o Alceu Moreira, pediu queijo nosso para expor lá na Câmara de Deputados, quando a legislação federal foi aperfeiçoada e a legislação nossa, ele admitiu, por então deputado federal, foi copiada, o Congresso nos copiou, Minas Gerais falou que a nossa estava melhor, e aí chega na regulamentação, arrombam tudo. Acabo com todo o trabalho. Por quê? Porque o projeto foi discutido, foi trabalhado aqui dentro, o deputado da Cid Matos foi muito legal comigo na época, foi aprovado, foi sancionado e aí chegou no momento da regulamentação. Acabaram com tudo na regulamentação. Tem gente querendo ser mais realista que o rei, sabe? É querendo usar o poder que tem para sei lá fazer o quê? Para sei lá fazer o quê com o poder que tem? Santa Catarina, o deputado Sopelsa sabe a referência, ninguém está querendo acabar com a segurança dos nossos produtos. O nosso peixe, a nossa carne de frango, a nossa carne de boia, a nossa carne de porco é vendida para os mercados mais exigentes do mundo, a Arábia, a Rússia, a União Europeia, ninguém está querendo causar insegurança, mas não vai poder exigir de um pequeno produtor que ele pague isso, que ele pague aquilo, e aí vai passar mais de 60 dias, o queijo dele já não vai mais ser artesanal, vai precisar ser pasteurizado, vai precisar ter química, vai precisar ter mais alguma coisa que não tem dentro aquelas características daquele queijo que foi botado na mala, foi para Seara e recebeu uma medalha. O que o deputado Berlanda quer aqui? O deputado Berlanda, das cercanias do deputado Cobalquini, viu o que aconteceu lá, está tentando corrigir. E a gente tem que aprovar esse negócio aqui do deputado Berlanda? E mesmo assim, confesso, não sei se a gente vai resolver. Estou passando outra, outro suador aqui, que é a recente lei dos pescados frescos. Foi aprovada, foi sancionada na própria lei, dizia que ela era autorregulamentável, tem gente querendo criar caso. Tem atravessador querendo criar caso. Ganhar dinheiro, mais dinheiro do que o cara que está lá embaixo de chuva, embaixo de sol, pescando peixe, não permitindo que o chefe de cozinha, que o cozinheiro de um restaurante consiga oferecer para o seu cliente um peixe fresco. Porque tu vai lá na Barra da Lagoa, Milton Alves, lá no canal da Barra, tu pode vender camarão de cativeiro lá da Laguna. Tu pode vender peixe panga, que eu não sei nem de onde é que é. Aí tu não pode vender a carapeva, que está lá, que é um peixe, quem vai na Lagoa da Conceição sabe o que está acontecendo. O que é a carapeva? Sabe, umas coisas absurdas, não dá para querer ser mais realista que o rei. E esse produtor que chamou a atenção lá em Caçador, me permite, me lembra o nome dele, Covalcini? Daqui a pouco tu lembra. Ele foi a mais recente vítima que tomou a proporção, mas tem produtor todo dia sendo chantageado por alguém, sendo ameaçado por alguém, sabe? Então, essa intenção do deputado Berlanda, que eu espero, é o seu Luiz Petrikowski, de 62 anos. Covalcini visitou a casa dele depois. Ele é a referência agora, ele é a bola da vez, a bola da vez que tomou proporção, mas tem todos os dias produtor sendo ameaçado, sendo, sabe? E eu faço em homenagem também ao senhor Deoli, que abriu a sua casa para mim lá em Nova Veneza, me ensinou a fazer o queijo. Segundo a esposa dele, a senhora muito engraçada, dizia que ele só sabe fazer queijo e ovo, o resto ele não sabe mais fazer, que ele vive graças a ela. Eu fiz uma, graças ao meu amigo Diogo Guerreiro, a gente fez uma baita de uma produção lá, ele tem uma produtora de vídeo e a gente espera que com isso e mais outras duas tentativas que estão em tramitação aqui na casa, o deputado Frigo até pediu vista na produção, na comissão de agricultura, duas, três semanas atrás, mas o deputado Sopelso, o deputado Zé Milton, outros deputados com certeza vão conseguir fazer com que aquele projeto passe lá e a gente acabe com isso. O que que acaba com isso? A gente tem que acabar de gerar problema para o nosso produtor. Às vezes a geração de dificuldade faz com que a pessoa não passe mais para o seu neto, para o seu filho, a cultura que está, que ele trouxe dos seus ancestrais. E me desculpa aí, Milton Alves, eu já falei demais, tentei passar rápido nos outros projetos, porque esse aqui me causa realmente, me fez me apaixonar por esse assunto. Obrigado. Eu voto pelo acolhimento, não posso terminar o meu voto, né? Ante o exposto, eu ratifico o meu voto, eu mudo o meu voto e voto pelo acolhimento da proposta de disputação de ato número 001.7 de 2021. Desculpa, pessoal, o tempo todo aí. Só devemos agora, deputado Sopelsa, parabenizar o deputado Joamin pela aula, mas também pela seriedade como o projeto de lei tramitou aqui na casa. Eu participei, deputado Joamin, vi aqui os produtores de queijo, vi todos os setores envolvidos e foi um projeto de lei realmente que atendia a expectativa do nosso produtor artesanal. Então, só parabenizá-lo pelo parecer e parabenizar o deputado Berlanda pela iniciativa de não desvirtuar algo que foi feito com tanto debate e com tanto critério aqui nessa casa. Continuem o discurso só a matéria. Eu queria... Deputado Sopelsa com a palavra. Deputado Milton Obos, nosso presidente, senhores deputados, deputada Ana Campagnolo, que está aqui, deputado João Amin, eu primeiro quero lhe dizer que os meus parabéns. O senhor talvez não conhecia tanto essa questão, porque não tinha todas as informações, mas o V. Exª sempre foi um deputado, embora litorâneo, mas muito vinculado com todo o Estado, com as ações de todo o Estado de Santa Catarina. E eu quero lhe cumprimentar, lhe dar os parabéns pelas explicações, eu não vou dizer uma aula, pelas explicações que V. Exª fez aqui. Isso é verdade, deputado João. Se nós formos na Itália, se nós formos na França, em qualquer país da Europa que nós formos, nós vamos ver, deputado Zé Milton, nós vamos ver a produção artesanal supervalorizada, onde eles podem fazer aquelas feiras deles, nas praças das capitais, nos centros das cidades e oferecer esses produtos artesanais que são diferentes dos produtos e devem ser diferentes, porque se produz em pequena escala, devem ser diferentes daqueles produtos que são oferecidos pelas nossas grandes indústrias que nós temos que ter o grande respeito a elas. O que acontece, deputado Milton Alves, com esses produtos? Nós temos que ter as boas práticas para fazer esses produtos. Eu vou me ater em cima do queijo, e isso vale para os embutidos, depois também da carne suína e de outros produtos que podem ser feitos artesanais e que nós devemos explorar mais isso. Nós somos um Estado que tem essa cultura de fazer esses produtos. E a questão do queijo ou a questão do leite in natura, desde que você tenha o teu rebanho que é produzido e ser leite livre de tuberculose e brucelose, você não tem problema de oferecer o leite in natura. Basta que ele tenha os mínimos princípios de higiene e isso nós temos que dar essa oportunidade para o nosso produtor. Talvez eu fui uma pessoa que foi criada, nós sete irmãos em redor do fogão, a mãe fazendo queijo. Talvez não seja essa a prática que tenha que ser feita hoje, que se tenha um local separado, um local diferente, mas dentro da própria residência ou das próprias instalações que o produtor tem lá. Nós não podemos exigir que ele tenha as mesmas condições que tem uma indústria que vai fazer produtos em grande escala. Então, se ele tiver esses mínimos, esse mínimo trabalho, essas mínimas condições, não tem por que não deixar que esse produtor venda e faça o seu produto chegar nas mãos do consumidor. Nós temos, você, deputado João, falaste da Serra Catarinense, do Norte, do Sul, nós precisamos explorar mais o turismo rural. E lá no turismo rural, o que nós podemos oferecer? Aí vem o mel que nós podemos oferecer, vem as geleias que nós podemos oferecer, que os produtores podem fazer e, junto com isso, vão estar os embutidos de carne suína e vão estar também os produtos derivados do leite. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem gente que quer mais do que aquilo que é preciso. Nós não podemos facilitar, de oferecer um produto que possa trazer prejuízo para o consumidor. Mas se nós temos aí esses cuidados que eu disse, especialmente no leite, na produção de leite, a questão da tuberculose, da brucilose, que ela é transmitida no leite in natura, a pessoa que vai consumir esse produto pode adquirir esse mal, mas se os seus animais têm esse teste negativo dessas doenças, eu não vejo por que nós não darmos força e incentivarmos essa produção. Parabéns ao deputado Berlanda, que traz aqui no seu projeto, que ele não seja, como disse o deputado João Amin, deteriorado fora daquilo que nós votamos aqui. E quando votamos aqui, votamos também com pareceres técnicos, com informações e sabendo aquilo que nós estávamos fazendo. Obrigado, deputados. Senhor presidente, rapidamente, mas cumprimentar o deputado João Amin, deputado Bernanda, só peço aqui com sua experiência e conhecimento, também faz uma bela manifestação. Queria, deputado líder do governo, Zé Milton, muitas leis são aprovadas aqui, são sancionadas e depois começam uma nova etapa, querendo substituir o papel parlamentar. Eu próprio apresentei um projeto, esse projeto foi discutido, foi aprovado, foi sancionado, que permite que o município que tem o seu sistema de inspeção, o produtor possa vender no âmbito da região, da associação de municípios. E esse projeto deu certo lá na ponta, mas não deu certo aqui, deputado João Amin. Até hoje estão tentando fazer uma regulamentação para dificultar. O que a gente tem que fazer é facilitar as coisas para quem é produtor rural, para quem é agricultor, familiar, que subsiste da renda produzida pelo pai, pela mãe, pelo filho. O que falou o deputado João Amin. Então, ninguém substitui. Se querem legislar, que sejam candidatos, que se elejam deputados e que venham aqui legislar o deputado Milton Obos. Mas que não atrapalhem as boas intenções do parlamentar, que conhece, que está em contato lá com a ponta, que recebe essas sugestões, que transforma em projeto, que se debate aqui e na casa, que obviamente que não há como ser diferente, que depois vai à sanção. Quando vai à sanção, tem parecer da Procuradoria-Geral do Estado. E, enfim, eu penso que se deva, deputado Zé Milton, e aí tem que ser uma ação de governo, e V. Exª, que é presidente da Comissão de Agricultura, levar isso para o governador do Estado, para que chame a EPAGRE, chame a cidade, que deputado, que já foi nosso secretário de Agricultura, deputado Sopelso, para que haja um entendimento em relação a isso. Tem legislações, como o Rio Grande do Sul tem uma legislação muito mais avançada do que a nossa, e que se tem uma legislação, então que venha do Executivo para cá, mas que se facilite, isso não é possível. Não quero aqui apontar o dedo para ninguém, mas tem que ter uma boa vontade dos órgãos, deputados, especialmente da EPAGRE e da SIDASC, para que entenda também, quando o governador sanciona, então vamos fazer com que a lei seja aplicada. Mas eu quero aqui fazer essa breve manifestação, mas, claro, concordando com o parecer e voto do deputado João Amin, votando também favorável ao projeto do deputado Berlândia. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação a matéria, que é pela aprovação. Deputados que concordam, permesso como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado João Amin. Passamos agora à deputada Ana Campagnolo. Sr. Presidente, sob minha responsabilidade estão dois projetos e os dois de autoria do deputado Felipe Estevam. O primeiro é a devolução de... Aliás, primeiro eu gostaria de fazer a devolução de vista do PL 248.1 2021, sem manifestação. Como esse projeto nós concedemos vista coletiva, pergunto se todos devolvem também sem manifestação. De acordo, então nós vamos votar o parecer, que é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permesso como se encontram, aprovado o parecer do PL 248.1 2021, nos termos da emenda substitutiva global. Continuo com a palavra. Também sob minha responsabilidade, o projeto de lei 317.8 de 2021, do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra covid para acesso a locais públicos ou privados. E nosso voto é muito simples, é apenas um pedido de diligência, especificamente a Casa Civil, a Secretaria de Estado de Saúde, Saúde e Ordem dos Advogados e ao Conselho Regional de Medicina. Sr. Presidente. Parecer ao PL 317.8 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permesso como se encontra, aprovado o parecer. Sr. Presidente, o último que está sob minha responsabilidade, eu vou imitar o deputado a mim e acho que vou tomar um tempinho dos senhores. É o projeto de lei 211.0 de 2021, também de autoria do deputado Felipe Estevam, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante das entidades do desporto legalmente constituídas nos termos do inciso 9º do artigo 6º da Lei Federal nº 10.826, de 2003. Então, este projeto de lei, resumidamente, reconhece o risco da atividade dos CAC, conhecidos como CAC. O projeto foi lido no expediente dessa Casa, no dia 8 de junho, encaminhado para esta comissão e estava designado para a relatoria o deputado Coronel Mousselin. Como eu estou agora no lugar dele, representando o nosso partido PSL, ficou sob minha responsabilidade. Inicialmente, quero destacar a nobre iniciativa do colega deputado proponente, que visa reconhecer a necessidade do porte de arma ao atirador esportivo. Na minha interpretação, o projeto de lei reconhece a necessidade através do projeto de lei e não faz uma mudança no Código Penal, como nós poderemos discutir adiante. Segundo o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, é inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A maneira mais efetiva de cada indivíduo garantir seus direitos constitucionais invioláveis é poder possuir os instrumentos que julgar necessários para assim fazê-lo, como é o caso do porte de arma. Então, apenas passando rapidamente por essa questão do mérito, historicamente, e eu costumo fazer isso aqui na condição de professora de história, já fiz várias vezes, acho que os deputados já estão cansados, mas historicamente, se nós voltarmos a algumas décadas, nós veremos episódios de líderes e de governantes que desarmaram a população como uma forma de violar seus direitos. Então, é o caso de Heinrich Himley, que foi chefe da SS, que era a polícia nazista de Hitler, e decretou o desarmamento dos judeus em 1938. Também, quando tomaram Holanda e França, os nazistas procederam da mesma forma em 24 horas desarmando a população. A mesma coisa aconteceu com a ditadura comunista da União Soviética. A Constituição Revolucionária Bolchevique, de 1918, também decretou que os dissidentes, aqueles que não concordassem com o governo deveriam entregar suas armas. Nós poderíamos citar inúmeros outros casos onde o desarmamento antecedeu alguma medida autoritária, totalitária ou antidemocrática. E falando em democracia, nós temos também um referendo que foi realizado no Brasil em 2005. Nesse referendo, o povo foi consultado se era favorável ou não ao desarmamento civil, ou à proibição da compra de armas. E o povo brasileiro, que é soberano, disse estar em desacordo com esse desarmamento. Bom, mesmo assim, o Estatuto do Desarmamento foi criado. E olha que coincidência. Ele foi criado por Gerson Camata, na época deputado e jornalista brasileiro. Por ironia do destino, o deputado Gerson foi assassinado com um tiro disparado pelo seu próprio ex-assessor. E a arma empregada no assassinato contra o senhor Gerson Camata era uma arma com registro vencido, ou seja, uma arma de porte ilegal. Então, ele criou o Estatuto do Desarmamento sob o argumento de que ele diminuiria a violência e foi alvo de uma ironia e do destino ao ser assassinado por uma arma ilegal. Afinal de contas, nenhum criminoso se importa com o que está escrito ou não na lei. Isso é só um exemplo para demonstrar como o Estatuto ou a Engenharia Social do Desarmamento não contribui para a redução da violência. Outro exemplo que nós podemos dar, não tão histórico, mas muito mais atual, é o do governo Bolsonaro. As novas políticas de segurança pública do presidente, que tem uma posição bem liberal a respeito das armas, fizeram com que o Brasil tivesse uma queda de 20,3% nos homicídios. O DataSus, que é um órgão oficial do governo, registrou a maior queda de homicídios em 40 anos, após a flexibilização do uso de armas. Isso que o brasileiro não está acessando esse direito da forma como esperada. Muitos brasileiros compraram armas, mas foi uma adesão ainda muito pequena. Em setembro de 2020, o DataSus divulgou os dados preliminares de homicídios para 2019, revelando uma queda de 23%. Bem assim, o menor número absoluto de agressões letais com armas de fogo desde 1999. Além disso, vamos falar sobre o nosso estado em Santa Catarina. O registro de armas de fogo em Santa Catarina bate recorde, desde essas flexibilizações. Com o aumento dos registros de armas, Santa Catarina também teve uma redução nos índices de violência. Porque eu digo isso porque as pessoas fazem muita relação em que, se o povo tiver mais armas, haverá mais violência. E as estatísticas não demonstram isso. Santa Catarina é o quarto estado com mais registros de armas em 2019 e é um exemplo de que essa facilitação de posse ou de porte não está relacionada ao aumento do índice de violência. Santa Catarina apresenta, inclusive, as menores taxas de homicídio, furto e roubo da década, desde o início do governo Bolsonaro. Também registrou os menores índices de criminalidade, historicamente falando. De 1º de janeiro até 30 de junho, o estado apresentou uma queda de 14% dos roubos, 7,3% de queda em furtos e 21% de queda em homicídios. É o menor patamar de roubo e furto desde 2010 e de homicídios desde 2008. Além disso, Santa Catarina tem quatro cidades no ranking das 25 mais pacíficas do Brasil. Então, parabéns para o nosso estado. Brusque, Jaraguá do Sul, Balneário e Tubarão estavam nesta lista em 2019. Jaraguá do Sul, Brusque, Tubarão e Lages em 2021. Então, o nosso estado é modelo de segurança pública, é modelo de segurança, embora, claro, os episódios muito tristes continuem a existir. Outro argumento muito recorrente é de que existem muitos acidentes com armas de fogo, por isso, tanto os CAAC, alvo dessa lei aqui, que são os colecionadores, os caçadores, os atiradores, tanto eles quanto outras pessoas comuns não deveriam ter armas, já que muitos acidentes acontecem com elas. Sobre isso, a gente fez uma pesquisa rápida e o DataSus de 2016 revelou que, olha, quais são os principais acontecimentos de acidentes que matam, por exemplo, crianças. O primeiro é trânsito, foram 1.292 ocorrências, afogamento em segundo lugar, sufocação em terceiro lugar, em quarto lugar, queimadura, em quinto, queda e em sexto, intoxicação. Então, não cabe dizer que a arma de fogo é responsável por isso. Além disso, também não cabe dizer, como já demonstrado, que as armas aumentam tiroteios ou criminalidade, atentados e coisas semelhantes. Os países armados não são os mais violentos, muito pelo contrário, como tem demonstrado também as pesquisas. Eu vou abandonar um pouco esses dados para não cansar os senhores e vou voltar ao voto. De acordo com a consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, existe uma inconstitucionalidade formal nesta proposição de número 211 do deputado Felipe Estevam. E o que diz esta análise da Procuradoria? Pretende veicular a interpretação da Lei 10.826, densificando uma situação específica que se amoldaria ao âmbito de incidência dos conceitos jurídicos indeterminados de efetiva necessidade ou risco de atividade previstos no artigo 10. Enfim, entretanto, o meu entendimento a respeito do que pretende estabelecer esse projeto de lei é diverso desta análise que nós recebemos da consultoria jurídica. O autor não pretende criar uma norma estadual que versa sobre porte de armas de fogo, nem ao menos sobre direito penal. Tão somente como os senhores podem ler na emenda, busca o reconhecimento do risco. Ou seja, caçadores, atiradores e colecionadores estão em um certo patamar de risco maior do que um cidadão comum, supondo. Neste sentido, cabe ressaltar que esses atiradores já preenchem os requisitos, afinal, eles já são atiradores, colecionadores ou caçadores. Então, cabe ressaltar que esses atiradores já preenchem os requisitos legais exigidos para a concessão do porte de arma, como exige o Estatuto do Desarmamento, que, na minha opinião pessoal, deveria ser revogado. Sendo assim, esta proposta auxiliará na questão da insegurança jurídica que existe entre os adeptos na modalidade, no âmbito do Estado de Santa Catarina, frente às forças de segurança após a sua implementação, como determina o diploma. Quanto aos demais aspectos regimentalmente afetados a esses colegiados, quais sejam juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa, não observei obstáculo à tramitação desta matéria. Dito tudo isso, e peço desculpas por ter me estendido, nós apresentamos um parecer pela aprovação e pela continuidade da tramitação do Projeto de Lei nº 211, de 2021. Parecer ao PL nº 211.0, de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, parecer e voto da relatora pela aprovação da matéria. Em discussão, o deputado José Milton. Presidente. Pois, deputado Fabiano. Quero lhe cumprimentar, cumprimentar a deputada Ana, colegas deputados. E esse é um debate que acho que nós temos que focarmos na questão do reconhecimento do risco dessa atividade. Mas, por trás de tudo isso, vem a autorização para o uso de armas. Nesse final de semana, inclusive, assisti um documentário numa TV, em que passava ali a aquisição indiscriminada de armas e armas fortes para a caça do javali. E tinha estado que tinha 500 caçador de javali e, durante um ano, tinham se armado ao máximo e mataram cinco javalis. Então, as pessoas têm buscado caminhos aí para aquisição de armas, buscando abrigo na legislação e a gente respeita as pessoas que têm isso, apesar de que a minha concepção é de que o fato de uma pessoa estar armada não diminui a violência. Ela, na minha visão e respeito também a visão de outras pessoas que pensam diferente, ela aumenta a potencialidade, nós temos observado, não só com armas, mas também com outras ferramentas, outros instrumentos, acontecimentos que levam à morte de pessoas que, de maneira inexplicável, porque tem todo o lado psicológico da pessoa. Então, fico muito preocupado quando começamos a criar leis que nem sempre são também prerrogativas nossas, enquanto Assembleia Legislativa, de criá-las, porque quanto mais armas nós tivermos, mais acidente com armas nós teremos. A violência que tem sido reduzida e a criminalidade em Santa Catarina não é fruto do armamento da população, é fruto de uma política de segurança do Estado que tem dado certo, do colegiado de segurança, da integração das nossas forças, de projetos de leis votado nesta casa, deputado Maurício Scudillac, que tem criado condições para a polícia civil, para a polícia militar, para o IGP, atuarem de maneira profissional. Nós temos, sim, uma das melhores polícias do país, se não a melhor. Nós temos uma das melhores polícias do país. E eu vejo que, para a atuação das forças de segurança, quanto menos armados tiver a população, mais fácil, menos risco daquela arma cair na mão de um bandido. Quanto mais armas se adquirir, mais armas cairão na mão de pessoas mal intencionadas. E eu não consigo, por mais esforço que eu faça, entender que um atirador desportivo seja uma atividade de risco. Não consigo? Não consigo entender. Talvez, então, um agricultor no meio de uma fazenda seja mais risco ainda, esteja exposto mais do que isso. Talvez um motorista de caminhão que anda pelo Brasil afora, mas um atirador desportivo, eu não consigo visualizar isso como uma atividade de risco, diante de tantas outras atividades. Sim, então, eu vejo que o projeto, ele tem como objetivo, sim, a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidades de desporto. Em retorno da própria Procuradoria-Geral, já citada pela deputada Ana, sobreveio um parecer pela inconstitucionalidade formal ao projeto, pois o mesmo pretende vincular norma de interpretação da Lei nº 10.826, de 2003, pois da análise dos conceitos jurídicos da efetiva necessidade e risco da atividade previsto no artigo 10, parágrafo primeiro, do referido diploma legal, a norma invade a esfera reservada da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. É a União que tem esta prerrogativa. Está na Lei nº 10.826. Portanto, caros deputados, entendo dos muitos argumentos aqui colocados, mas eu quero colocar o meu voto contrário à aprovação desse projeto, porque não vejo nele um fundamento capaz de me convencer de que o atirador desportivo seja uma atividade de risco. E o que está por trás desse projeto é um caminho para as pessoas adquirirem mais armas, assim como fizeram os caçadores de javali que a gente respeita. Então, e eu, individualmente, como cidadão, não vejo que o armamento da população, quanto maior o número de armas circulantes, eu vejo um maior risco para o cidadão honesto, trabalhador do dia a dia, que não está interessado nesse tema. Portanto, com todo o respeito, do voto bastante qualificado do debate, que é uma característica da deputada Ana, que eu respeito muito nesse parlamento, mas eu me posiciono contrário e o meu voto aqui é contrário à aprovação desse projeto de lei. Deputado Fabiano Dalluz. Presidente, senhores deputados, eu quero aqui concordar com o deputado Zé Milton Schaefer, principalmente na inconstitucionalidade da matéria. Esse é um tema federal. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já declarou por unanimidade a inconstitucionalidade de uma lei do Mato Grosso que tentava autorizar o porte de arma de fogo aos servidores da carreira, dos profissionais de perícia oficial e identificação técnica. Então, nós vamos aqui aprovar uma lei que vai ser, vai na frente, derrubada pela inconstitucionalidade dela. Então, eu concordo com o deputado Zé Milton. Deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu sou favorável ao porte de arma e nós temos uma legislação federal que dá esse direito, a pessoa pode se habilitar a apresentar as razões da necessidade do porte de arma e receber o porte de arma. Não existe, eu vejo como inconstitucional, a criação de um porte de arma estadual. Infelizmente, a atual legislação hoje não permite. A iniciativa do deputado Felipe, que parece querer ajudar os atiradores, mas está prejudicando. Ele está dizendo que é uma atividade de risco, uma atividade que é esportiva e que não é de risco. Não é. Porque, tomados todos cuidados com a arma, a competição esportiva é igual uma corrida de automóvel, que se a pessoa não tiver habilidade, ela pode provocar um acidente e matar pessoas. É uma competição de motociclismo, motocross. Eu tenho um amigo, irmão, parceiro, o Reginaldo, o Kuk, o Hexler, de Blumenau, que o filho dele, o Nicolas, e a Catarina, filha, concorrem desde 12, 14 anos, sei lá, quando a legislação está permitindo que de forma esportiva eles disputem, eles têm disputado, o Nicolas é cinco vezes campeão brasileiro. Então, ele é até menor competindo, em tese passa a ter direito ao porte de arma, porque o deputado Felipe quer dizer que é uma atividade de risco. Então, acho que na ideia de querer criar um porte estadual, criou uma confusão e criou até um prejuízo para os atiradores. Então, eu entendo que a legislação federal amplia e ampara o porte de arma. Sou favorável ao cidadão que queira comprar e ter na sua casa a arma, não sou contra a obrigatoriedade do desarmamento. Sou favorável ao cidadão que vai lá e requer, justifica e recebe o porte de arma para utilizar nos termos da lei. E, infelizmente, esse projeto aqui mais prejudica do que ajuda os atiradores. Por essa razão, acompanho também o voto do deputado Milton, com todo o carinho que eu tenho, penso igual a deputada Ana na questão do porte de arma, mas, nesse caso aqui, eu sou contrário, acompanho o voto do deputado Zé Milton. Não havendo mais quem queira discutir, deputado Sopelso. Eu só quero deixar aqui, não precisava nem falar, eu quero cumprimentar a deputada Ana e a dedicação dela a fazer um relatório, tentando explicar todas as razões. Mas eu também quero concordar com o deputado Zé Milton Schaeffer e com o deputado e delegado Maurício Scudillac. Primeiro, quero deixar registrado aqui que sou favorável ao porte de armas, às pessoas lá na agricultura, nas atividades, desde que a pessoa cumpra o requisito de como deve ser adquirido o porte de arma para ter o direito de usar uma arma, de comprar uma arma. Mas me parece realmente que o projeto ele vai para outro caminho, de nós beneficiarmos um setor que eu tenho um sobrinho e meu afiliado que é um veterado atirador esportivo. Mas eu acho que foi bem esclarecido aqui tanto pelo deputado Maurício como pelo deputado Zé Milton Schaeffer. E o meu voto também, eu acompanho o líder do governo, o deputado Zé Milton. Só deixando mais uma informação, lá em Rio do Sul tem um belo clube de tiro esportivo e o meu filho faz parte, um dia ele me convidou para ir lá. Eu não uso arma, não tenho arma, não gosto de arma, respeito cada um. Mas daí eles me diziam lá que todos que participam lá têm porte de arma. E eles fazem questão de retirar, de fazer o porte de arma. E um belo tempo, o porte de arma do meu filho venceu e ele parou de ir até que não renovou pela responsabilidade de não sair de casa com uma arma sem porte. Então, já existe a lei, esses atiradores já estão protegidos. Eu quero aqui deixar também o meu presidente, aqui não vota, mas com respeito à deputada Ana, acompanhando o voto do deputado José Milton. E pelas expressões de voto aqui, eu vou pedir que o deputado José Milton faça o voto vencedor, porque já tem a maioria pelo voto contrário, deputada Ana. Muito obrigado. Agradecendo... Obrigada, senhor presidente, era isso. ...os seus relatórios. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Presidente, é sempre duro contrariar o voto da deputada Ana e a gente vendo ela no plenário com a sua filha ao colo, mas o debate de ideias engrandece muito e a senhora tem colaborado muito com a sua presença nessa legislatura, tem engrandecido muito os debates dessa Casa, tem todo o nosso respeito e carinho. Quero aqui, presidente, apresentar relatório e voto ao projeto de lei 331.6 de 2021, cujo autor é o governo do Estado e trata o presente projeto de lei buscar autorização legislativa para que o Poder Executivo possa prestar contra a garantia, a garantia oferecida pela União em operação de crédito externo a ser celebrada entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BRDE, no âmbito de crédito para resiliência urbana no sul do Brasil, programa sul-resiliente, até o valor de 89 milhões e 600 mil euros, conforme artigo 1º. As operações de crédito de que trata este artigo serão destinadas a financiar subprojetos municipais voltados à gestão integral de risco relacionado a desastres naturais indicados pelo BRDE e ao planejamento urbano. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular as receitas a que se referem os artigos 157, Receita dos Estados, e 159, Repasses da União, inciso 1, a linha A, e inciso 2, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 155, relativo a impostos instituídos pelos Estados. Nos termos do artigo 169, parágrafo 4, todos da Constituição da República, bem como outras garantias admitidas pela legislação em vigor. Fica o governador do Estado autorizado a abrir créditos adicionais destinados ao pagamento de obrigações decorrentes da operação de crédito autorizadas por esta lei. Desta forma, o BRDE veio a negociar com a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, responsável pelo processo de avaliação dos contra-garantidores, que cada um dos seus controladores viesse a ser o contra-garantidor junto a cada um dos supracitados organismos externos. A partir de recursos captados, junto ao Banco Mundial, a linha de financiamento às prefeituras municipais da região sul, chamada Resiliência Urbana para o Sul do Brasil, integra como janela da Resiliência Urbana o já existente programa BRDE Municípios, já em execução. Tal iniciativa visa preencher uma lacuna nas fontes de recursos existentes para projetos integrais com o enfoque da gestão de risco de desastres e resiliência urbana. A operacionalização do Sul Resiliente será realizada entre 2021 e 2026. Portanto, além de financiamento para intervenções estruturais do tipo obras civis, existirá também a possibilidade dos municípios beneficiados requererem apoio sobre a forma de assistência técnica, por exemplo, para a construção de capacidades institucionais como elaboração de projetos executivos de conhecimento sobre riscos e desastres, uso de solos sensíveis ao risco, elaboração e implementação de políticas de sensibilização a risco de desastres. São verdadeiras mudanças organizacionais e estratégicas de governanças que se fizerem necessárias para alcançar o objetivo. Todos os municípios da região Sul poderão solicitar subempréstimos nessa linha de crédito. O BRDE será responsável pela análise técnica, financeira e fiscal dos municípios. Constato que a matéria é versada na proposta, além de situar-se entre aquelas cuja competência, atribuição, legiverante, e administrativa e privativa do governador do Estado, à luz da legislação em vigor, a propósito da captação de recursos externos pelo BRDE e a operacionalização de crédito externo a ser contra-garantida pelo Estado de Santa Catarina, que redundou na presente proposição, tendo presente o ofício de gabinete 2020, 2020, barra 29, das páginas 19 a 22. Verifica-se que a citada instituição financeira por meio do BRDE pretende realizar também múltiplas operações de crédito com organismos financeiros internacionais, visando a captação de recursos externos para financiar programas de investimento e apoio aos municípios e à iniciativa privada na região sul do país. Para tanto, consideramos sua condição de ente subnacional e a obrigatoriedade de prestação de garantia pela União e é por via de consequência contra-garantia pelos Estados controladores, conforme definido no Manual de Instrução de Pleitos da Secretaria do Tesouro Nacional, a instituição propõe ao Estado de Santa Catarina o fornecimento de contra-garantia à operação junto ao BRDE no valor de 89,6 milhões e euros e solicita para tanto a edição de lei estadual autorizativa. A verdade é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional a aprovação da presente lei. Nesta lei, nesta linha, cabe a todos destacar que, consoante a previsão inscrita na Constituição Federal, a contra-garantia prevista compreenderá as cotas de repartição de receitas tributárias já citadas anteriormente. Neste contexto, a meu ver, a proposição afigura-se constitucional, tanto formal quanto material. Quanto à legalidade, assente-se a primeiramente que a concessão de garantia é definida no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal como um compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Nesta linha, para a concessão de garantias previstas no projeto de lei analisado, o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, firmará um contrato de contra-garantia com o BRDE e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, nos termos do parágrafo 1º do capítulo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observado ou disposto neste artigo. As normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca de classificação de capacidade de pagamento dos mutuários, redação dada pela Lei Complementar 178. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contra-garantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por esta controlada, observando os seguintes. A contra-garantia exigida pela União a Estado ou Município ou pelos Estados aos Municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e proveniente de transferências constitucionais com a outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida, grifeio. Ante ao exposto e considerando finalmente no que diz respeito aos demais pressupostos de observância obrigatória pelo colegiado juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a proposição legislativa em apreço a meu juízo revela-se igualmente apta a tramitação neste Parlamento merecendo, portanto, ser admitida. Nós sabemos das questões de risco climático que historicamente nos últimos 20 anos Santa Catarina tem vivido. Desde as enchentes de Blumenau de 1983 até os dias atuais periodicamente em nossas cidades e nossa população tem sido atingido. O governo do Estado busca com isso poder financiar junto, em parceria com municípios projetos de mitigação que diminuem esses riscos. E se observarmos a cada três, quatro meses nós temos um evento climático no Estado causando enormes transtornos à população e também à nossa economia. esses fatos por si só já se justificam, mas o que esse projeto tem, além da autorização, é também proteger a vida do cidadão catarinense de eventos climáticos, criar aqui uma cultura de prevenção às catástrofes. Por isso, é um projeto que traz muito daquilo do povo catarinense. nesta área, deputado Sopelso, da resiliência, o catarinense é doutor, poderia dar aula para o mundo inteiro. E o governador, o governo de Santa Catarina, que recentemente recuperou pela sua situação fiscal a capacidade de buscar novos empréstimos, o faz numa área que vai proteger a vida do cidadão catarinense. Baseado nisso e ante o exposto e considerando tudo ou mais que dos presentes autos já constam, nosso voto no âmbito desta comissão é pela admissibilidade da continuidade do atual processo de lei, projeto de lei 331.6 de 2021 nesse parlamento. É um projeto bastante volumoso, mas muito consistente que atende a todas as exigências legais. Portanto, presidente, nosso voto aqui é pela admissibilidade. Parecer é o PL 331.6 2021 de autoria do governador do estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Senhor presidente, pessoal. Para discutir, deputado Cobalquine, depois deputado João Amin. Eu iria pedir vista, mas se o deputado quiser fazer uso da palavra, sem prejuízo do pedido de vista, mas para discutir, eu vejo, embora isso criei que seja afeto à Comissão de Finanças, questão do mérito, mas o BRD é um banco não de Santa Catarina, é também de Santa Catarina. Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. E nós estamos dando uma garantia, o estado está dando uma garantia para um banco de quatro estados de obras que poderão acontecer no Rio Grande do Sul ou no Paraná ou no Mato Grosso do Sul. O BRDE, deputado José Milton, sempre trabalhou com recursos do BNDES. Ele próprio contrai as linhas de crédito e ele próprio paga. Nós já, o estado, eu lembro recentemente, contraiu um financiamento à Celesc internacional. Claro, o Celesc só executa obras em Santa Catarina. se fosse o BADESC, que é um banco catarinense, ou se fosse contratar uma operação de crédito diretamente para o estado, via defesa civil, para obras em Santa Catarina, apenas, eu posso até estar equivocado, mas, acho que merece, deputado José Milton, eu sei de todo o cuidado que vocês têm, eu tenho uma boa vontade enorme, não apenas com o governo, mas, particularmente, com o deputado José Milton, mas, acho que nós tínhamos que conversar um pouco mais em relação a isso. Primeiro, eu nunca, eu não lembro em momento algum que o estado tenha feito qualquer tipo de operação internacional para um banco, já que nós temos o BNDESC que tem suas linhas para todos os bancos de fomento. Não sei se o BNDESC não dispõe mais dessas linhas e se, digamos, a defesa civil não é a área adequada, se o banco tem uma estrutura, um aparelhamento para tratar de defesa civil. eu acho que esse assunto ele deve ser, deputado José Milton, com o maior respeito que eu tenho, deve ser melhor tratado. Não vejo que assim a gente deva num primeiro momento já deliberar, embora, claro, o deputado João Amin peça vistas, mas eu queria fazer essa manifestação. Deputado João Amin, pedido de vistas ao deputado João Amin. Só antes de continuar, deputado José Milton, eu recebi aqui uma justificativa do gabinete da deputada Paulinha, que não está presente na nossa reunião, em virtude de estar em atendimento médico nesse momento. Então, justificando a ausência da deputada Paulinha. Continua com a palavra o deputado José Milton. senhoras e senhores, quero aqui também relatar o projeto de lei 353.1 de 2020, que concede remissão geral aos créditos tributários decorrentes da taxa de fiscalização de transporte intermunicipal de passageiros, a TFT, criada pela lei nº 17.221 de 2017, constituída durante o período em que a atividade estava suspensa em função da pandemia. primeiramente, a relatoria foi avocada pelo presidente deputado Titon, que emitiu diligência à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a qual sobreveio o retorno de diligência aos autos. A proposta foi restribuída a este relator por abdicação do relator indicado, contudo, por entender oportuno, solicitei também a pensamento ao PL 74.8 de 2021, ao projeto de lei 353 de 2020, mais antigo, para que tenham tramitação processual conjunta, com fundamento no parágrafo único do artigo 216 do relatório do nosso relatório da LESC, nosso regimento, desculpa, interno. conforme proposta das diligências acostadas nos autos da matéria, resta prejudicada, em razão do encaminhamento a esta Casa Legislativa, por meio do projeto de lei de origem governamental, que institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, Prefis 2021, e estabelece outras providências, o qual dispõe em seu artigo 18 sobre a remissão e anistia dos créditos tributários relativos à taxa de transportes intermunicipal de passageiros constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados cujos fatos geradores tenham ocorrido entre 1º de março de 2021 e 31 de agosto de 2020 e assim sendo desta forma, levando-se em consideração que já existe dentro do âmbito do Estado de Santa Catarina uma lei que regula o mesmo tema, é forçoso emitir parecer pela rejeição do projeto, entendendo-se que este perdeu seu objeto por se tratar de matéria análoga, bem como por encontrar-se prejudicada. diante do exposto em atenção ao artigo 72 do regimento interno desta Casa no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça em face da existência da Lei 18.165 de 2021 que regula a matéria do projeto de lei em comento, voto pela rejeição e consequente arquivamento da tramitação processual ao projeto de lei 353.1 de 2020. com a pensamento do 370 deputado José Milton já é como estamos anteriormente parecer ao PL 353.1 2020 de autoria do deputado Bruno Sousa com a pensamento do PL 74.8 da deputado Paulinha para ser voto do relator pela rejeição da matéria em discussão deputado Maurício Scudillac quero acompanhar o voto do deputado José Milton na época da pandemia e principalmente nos meses subsequentes eu também fui procurado por vários transportadores motoristas para se ter uma ideia só o Balneário Camboriú tem 500 vans de transporte e turismo e que tiveram a geração dessa taxa de fiscalização que não houve a fiscalização porque não houve transporte passageiro nesse período e empresários de todo o estado nos procurando e realmente era inadmissível a cobrança da taxa por um serviço que eles não puderam prestar e eu não entrei com nenhum projeto de lei mas procurei na época a nossa comissão de finanças procurei o secretário Paulo Eli que como bem disse o deputado Zé Milton no refis encaminhado à Assembleia Legislativa tratou e resolveu essa questão então é importante que a situação foi resolvida e eu acompanho o voto do deputado Zé Milton não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação a matéria cujo parecer é pela rejeição deputados que concordo porque eu sou autor do mesmo projeto e na próxima eu abstei também deputados que concordo com parecer pelo menos como se encontram aprovado com a abstenção do deputado João Amin deputado Milton quero aqui relatar o PL 370.2 de 2020 cujo autor é o deputado João Amin que suspende temporariamente a cobrança de taxa de fiscalização de transporte TFT enquanto perdurar no estado de Santa Catarina um estado de calamidade declarado em decorrência da pandemia causada pela COVID a proposta ela foi também redistribuída para nós por abdicação do relator indicado a este deputado e o que nós já evidenciamos aqui no voto anterior esta proposta ela já se resta atendida pela lei 18.165 de 2021 que instituiu o PREFIS em Santa Catarina e que atende a todas as premissas já propostas aqui também pelo deputado João Amin então face ao exposto e da argumentação já apresentada e para a economicidade de tempo eu também voto tendo em vista a ser atendida pela lei 18.165 de 2021 que regula a matéria do projeto de lei em comento voto pela rejeição e consequentemente arquivamento do PL 370.2 de 2020 parecer ao PL 370.2 de 2020 de autoria do deputado João Amin parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria em discussão com a palavra do deputado João Amin só para reforçar que eu entendo os argumentos do relator entendo e concordo mas apenas por ser proponente da matéria eu me abstenho mas sem nenhuma sem nenhum trauma senhor presidente deputado Coboquine como eu também fui proponente não de um projeto de lei deputado José Milton mas de um projeto de sustação de ato e posteriormente o governo o meu o meu PSA eu não lembro se ele foi deliberado ou se não se foi rejeitado não lembro creio que sim mas também me sinto assim como deputado João Amin como deputado Maurício me sinto inteiramente contemplado porque o governo enviou no refis enviou essa previsão da não cobrança desse período até porque como disse o deputado Maurício esse serviço não aconteceu não se prestou a razão pela qual não há a necessidade então de nenhuma legislação além daquela que o governo já encaminhou e que nós aprovamos não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permaneço como se encontram com a abstenção do deputado João Amin aprovado o parecer do relator que é pela rejeição encerrado presidente quero apresentar um voto vista não sei se pode ser agora ou não pode pode vou procurar ser bem breve voto vista ao PL 271.0 de 2020 que institui o programa estadual um computador por estudante e professor na rede pública de ensino autora eminente deputada Luciane Carminati a matéria é ela trata na mesma esteira o presidente dessa comissão também solicitamos diligenciamento ao projeto sobreveio o retorno da mesma e assim apresentamos aqui o nosso voto adentrando efetivamente na matéria ao PL em pauta verifico que o projeto 271 de 2021 de 2020 apesar da boa e meritória intenção da eminente deputada Luciane Carminati a matéria como bem ressaltada em resultado de diligência solicitada a secretaria de estado da educação e da procuradoria geral do estado ela contém vício de iniciativa para legislar sobre o tema contudo convém informar que a matéria se encontra regulamentada pela lei 18.175 de 2021 lei esta que resultou na aprovação do projeto de lei de origem governamental desta forma levando-se em consideração que já existe dentro do âmbito do estado de santa catarina uma lei que regulamenta o mesmo tema bem como esta restou inspirada no projeto de lei da autora deputada Luciane Carminati coleciono o parecer pela rejeição ao projeto por entender que este perdeu seu objeto por se tratar de matéria análoga bem como por conter também vício de origem de iniciativa a autora protocolou emenda para adequação aos termos da lei que concedeu um computador portátil aos professores no qual remanesce a obrigação de o estado conceder computadores aos estudantes a diligência da procuradoria geral do estado já analisou a matéria e a tese jurídica defendida permanece a mesma logo por criar despesas e atribuições ao poder executivo o projeto e a emenda substitutiva global padecem por vício de iniciativa e ferem os objetivos os princípios constitucionais da independência e harmonia entre os poderes diante do exposto e de acordo também com o regimento interno desta casa no âmbito desta comissão pelo presente projeto também ter como seu objeto já atendido através da existência da lei 18.175 de 2021 que regula a matéria do projeto de lei em comento e pelo vício de iniciativa constatado portanto profiro meu voto vista pela inadmissibilidade da matéria e consequente arquivamento ao projeto de lei 271 barra 2020 devolução de vistas ao PL 271.0 2020 de autoria deputada Luciane Carminati o voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria nós temos um parecer anterior que é do deputado João Amin que é pela admissibilidade eu consulto vossa excelência deputado João Amin se mantém o seu voto e abra a discussão da matéria vista em gabinete presidente ele já é uma devolução de vista deputado já é uma devolução de vistas acho que a matéria está pronta para ser votada primeiro o parecer do deputado João Amin se ele mantém que é pela admissibilidade não havendo mais quem queira discutir coloque em votação o deputado o parecer precedente do deputado João Amin que é pela admissibilidade da matéria deputados que concordam com o parecer do deputado João Amin permanece como se encontram reprovado o parecer então declaramos o voto vencedor o voto do deputado João Amin deputado José Milton Schaefer que é pela inadmissibilidade da matéria senhor presidente para que não fique assim nenhuma dúvida absolutamente nada contra o relatório do deputado João Amin nem contra a iniciativa da deputada Luciane como objeto foi cumprido o governo encaminhou um projeto de lei a casa e nós aprovamos então por essa razão claro e também entendendo o vício de iniciativa mas a deputada Luciane teve atendido a sua pretensão pelo envio de um projeto de lei do executivo a própria deputada tem divulgado e acompanhado a distribuição dos computadores aos professores que vamos acho que está de parabéns a deputada pela ideia e o governo do estado pela iniciativa de melhorar acho que é um projeto que não é não se tira o mérito aliás o contrário o estado reconheceu a ideia ok obrigado deputado José Milton Schaefer passamos agora a palavra ao deputado Maurício Scudilac deputado Maurício Scudilac vossa excelência está com a palavra obrigado senhor presidente senhores deputados primeiro projeto da pauta 87.2 estou retirando de votação discussão a pedido do autor deputado Sérgio Mota retirado de pauta PL 4.5 2021 que veda exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos de autoria do deputado Bruno Souza estou devolvendo sem manifestação senhor presidente sem manifestação nós temos parecer pela aprovação do deputado Fabiano da Luz que colocamos então em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer do deputado Fabiano que é pela aprovação permaneça como se encontram aprovado o parecer fortalecer a IPT novo nessa aproximação projeto de lei 82.8 2021 da autoria do deputado Jair Mioto eu também devolvo sem manifestação senhor presidente devolução de vistas ao PL 82.8 2021 de autoria do deputado Jair Mioto parecer e voto da relatora deputada Paulinha é pela aprovação nos termos da emenda de emendas modificativas e supressivas que prevê inscrição destinados ao uso coletivo para os casos de atendimento ao beneficiário supressiva retira disposições de afronta a separação dos poderes e modificativa prazo de 60 dias para as alterações em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 371.3 2019 garante aos consumidores o acesso a todas as informações referentes ao uso de agrotóxicos no processo de produção dos alimentos comercializados no estado de Santa Catarina e da outras providências o projeto foi lido na sessão 10 de outubro foi distribuído ao nobre deputado Milton Ombos que postulou por diligência externa a fim de ouvir por intermédio Secretaria de Estado da Casa Civil Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Ministério de Saúde Secretaria de Estado da Agricultura SIDASC Pagre Associação Brasileira de Alimentos ABIA Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina FECOABRA Sindicato Nacional da Indústria e Produtos de Defesa Vegetal No dia 5 de novembro de 2019 o projeto foi distribuído figurando como relator Luiz Deputado Ken Nunes o qual proferiu o voto no sentido de admitir a matéria da forma da emenda substitutiva global por ele apresentado Sobreveio pedir de vista desses deputados dos colegas Romil Titon e José Milton Schaefer apresentei pedido de diligência externa o deputado Romil Titon fez a devolução sem manifestação o deputado José Milton Schaefer mantém o pedido de vista A diligência foi direcionada para os seguintes órgãos Sindicato das Organizações das Cooperativas do Estado de Santa Catarina Federação das Associações Empresariais Santa Catarina FASISC Federação das Indústrias FIESC Federação da Agricultura e Pecuária do Estado O projeto é proposto pelo deputado Jair Milton membro da Assembleia Entretanto não posso deixar de mencionar que já existe lei estadual que regulamenta a matéria lei 11.069 de 1998 dispõe sobre o controle da produção comércio uso consumo transporte e armazenamento de agrotóxicos seus componentes e afins no território do Estado de Santa Catarina e adota outras providências a matéria também é regulamentada em lei federal qual seja a lei 10.831 2003 que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências as respostas da diligência a sua imensa maioria dão conta do fator supramencionado a matéria já é regulamentada não havendo portanto interesse público devendo o projeto ser arquivado ademais quisesse o autor tratar da matéria deveria propor autoração na lei já existente lei 11.069 é o que nos ensina a lei complementar 589 18 de janeiro 2013 que dispõe sobre a elaboração redação alteração consolidação das leis estabelece outras providências assim data máxima vênia ouso discordar com o relator pois o meu sentir o projeto de lei encomento carece aspectos que autorizem seu trâmite devendo ser arquivado os pareceres inclusive dos sindicatos associações e nós não podemos ter rótulos e indicativos de produtos diferenciados a nível nacional diante do exposto voto pela rejeição do projeto de lei 371 2019 na forma regimental como se manifesta o deputado José Milton Schaefer presidente até havia preparado meu voto para a próxima reunião mas eu vou fazer o seguinte em nome da celeridade eu coaduno com o voto do deputado Maurício Scudillac acho que é uma matéria que já tem regulamentação bastante e daí eu devolvo o meu sem manifestação e também gostaria já de manifestar o meu voto alinhado com o voto do deputado Maurício Scudillac continua em discussão não havendo mais quem queira discutir nós vamos colocar primeiramente o voto do deputado Kennedy Nunes que é pela admissibilidade em votação deputados que concordam com o voto do deputado Kennedy Nunes termos como se encontra os contrários se manifestem voto vencedor o voto do deputado Maurício Scudillac que é pela rejeição e arquivamento da matéria continua com a palavra deputado parecer ao projeto de lei 96.3 de 2021 da autoria do deputado Márcio Machado que altera a lei 17902 de 2020 que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana conhecida como farra do boi em terra em território catarinense para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores o projeto de lei busca aumentar o valor da pena de multa aplicada aos infratores que promovam divulgam e participam da farra do boi bem como incluir pena de multa aqueles que comercializarem e transportarem o boi com a finalidade dessa prática também transferir o valor arrecadado para o fundo da melhoria da polícia militar enquanto não houver o fundo estadual de proteção animal e por fim a proposição prevê aplicação de sanções civis penais e administrativas ao chefe do poder executivo municipal que foram omisso na coibição da farra do boi no respectivo município constate que sobre o aumento do valor da multa não há o que se referir a inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto eis que trata-se de caráter social relacionado ao interesse público todavia diante da diligência solicitada aos órgãos responsáveis pela fiscalização e aplicação da multa especificamente da polícia militar do estado de santa catarina o valor não deve ser exacerbado tendo em vista que os valores atuais já causam um impacto psicológico suficiente para inibir a prática da farra do boi e a preocupação com que o aumento possa estimular os participantes a reagirem contra as guarnições da pena diante do expondo não vejo razão para a elevação das multas pecuniárias que a proposição sugere já adianta a análise do artigo segundo da proposição legislativa vislumbro que ao responsabilizar o chefe do poder executivo municipal o projeto padece de vício de inconstitucionalidade formal orgânica e inconstitucionalidade material uma vez que invade a competência da união regras essas que se dividem em quatro esferas civil administrativa política e penal o código penal define a sua responsabilidade penal funcional de agente público o decreto lei 201 e 67 por sua vez estabelece a sua responsabilidade por delitos funcionais e por infrações político-administrativas já a lei já a lei 8.429 prevê sanções civis e políticas para os atos em prova a constituição da república atribui à união a competência para legislação para legislar sobre direito civil e penal dessa forma é sabido que a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da união nos termos do artigo 22 e artigo 65 da constituição bem como disposto na súmula vinculante 46 a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da união exposto isso percebe-se que o artigo segundo não detalha ou condiciona expressamente sobre como se daria o reconhecimento desta omissão da leitura dos dispositivos entende que caso aconteça a farra do boi em determinado município o prefeito seria pessoalmente responsabilizado por omissão na esfera civil penal administrativa o que não é permitido pelas regras de competência subprata apresentadas conclui portanto que apesar de sua louvável intenção o projeto de lei desatende as regras constitucionais todos nós somos contra a farra do boi pelo menos não conheço ninguém que seja favorável é uma infração penal temos que combater mas não podemos ficar criando penalidade para o prefeito e para outras pessoas com legislação estadual só legislação federal diante do exposto voto pela inconstitucionalidade formal e material do projeto de lei devendo ser arquivado é o parecer senhor presidente parecer o pl 96.3 2021 de autoria do deputado marcio machado parecer e voto do relator é pelo arquivamento da matéria em discussão só só deputado deputado só para eu acho que está o deputado marcio machado tem e o deputado maurício comentou bem isso é importante o projeto do deputado é uma vez que embora se tenha essa essa tradição se tenha essa história né mas não existe mais não existe mais possibilidade de fazer isso agora também não se pode legislar e buscar responsabilizar os prefeitos municipais num ato que é difícil deles como é que se como é que se poderia dizer os organizadores e os municípios e os prefeitos então é é um não tem dúvida eu concordo com o com o voto do deputado maurício continue em discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir senhor presidente eu só queria conferir se realmente os executivos estão incluídos nesse projeto eu não li todo o todo o projeto de lei estão como é que é chefe do poder executivo municipal chefe do poder executivo municipal não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer do relator pelo menos como se encontra aprovado com voto contrário deputado joão só para constar que o artigo 4º do projeto de lei a omissão do chefe do poder executivo em coibir a prática da farra do boi em seu município ensejará a aplicação de sanções civis penais e administrativas está estabelecendo penalidade ao chefe do poder executivo município continuo com a palavra deputado Maurício parecer ao projeto de lei 225.5 2021 de autoria deputada Paulinha que estabelece junto às empresas locais o programa troco solidário o qual tem por finalidade auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas do estado de Santa Catarina o projeto em apreço foi lido no dia 16 de junho de 2021 e começou a tramitar apresentamos requerimento de diligência para manifestação a casa civil a procuradoria geral do estado federação do comércio de bens serviços e comércio e para a federação das câmaras de dirigentes logísticos das diligências apresentadas a procuradoria geral do estado manifestou parecer concluindo pela inconstitucionalidade formal do projeto conclui portanto que o projeto tem a lei de lei em apreço apresenta inconstitucionalidade formal uma vez que cria uma cria na administração pública impõe obrigações ao chefe do poder executivo e viola o artigo 150 parágrafo 6 da constituição federal e consequentemente descumpre o artigo 14 da lei da responsabilidade fiscal na verdade o que nós temos hoje já em santa catarina as entidades associações procuram o comércio levam um cofrinho e o troco em benefício sempre de alguma entidade defesa de crianças mulheres animais proteção e na verdade a deputada paulinha propõe uma lei criando obrigações e cadastramento uma série de obrigações enfim ao poder executivo para criar um programa nesse sentido então como estabelece essas questões eu voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 225.5 da autoria da colega deputada paulinha parecer o pl225.5 2021 de autoria deputada paulinha parecer e voto do relator pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontram aprovado o parecer o projeto de lei 207.3 2021 de autoria deputada Gessé Lopes que dispõe sobre a vedação de ocupação de cargos empregos e funções públicas que atendam público por pessoas que respondam judicialmente por crimes de natureza sexual o PL foi lido no expediente 28 de junho e tramitou nessa comissão apresentamos requerimento de diligência à Casa Civil à Procuradoria Geral do Estado Secretaria de Estado de Administração ao Ministério Público de Santa Catarina das diligências solicitadas manifestaram-se à Procuradoria Geral do Estado parecer 426 de 2021 e à Secretaria de Estado da Administração ambas concluindo pela inconstitucionalidade formal e material do projeto contudo devemos considerar que os servidores públicos agem em nome do Estado e sua conduta deve ser necessariamente pautada nos princípios da administração pública dentre eles os da impessoalidade moralidade ética lealdade à instituição em que irá servir nesse sentido o trata coisa pública deve ser conduzido por profissionais isentos de qualquer máculo em sua vida pregressa resultante de condenação ou punição em decisão transitada em julgado pela prática de qualquer espécie de delito a professora Maria Silva de Pietro enfatiza que a moralidade administrativa exige do administrador público comportamentos compatíveis com o interesse público que lhe cumpre atingir voltados para os ideais dos valores presentes no grupo social e que estão expressos de forma muito nítida no preâmbulo da Constituição Federal sobre o aspecto constitucional destaco o STF 57392 que da ministra Carmem Luz tem posicionamento no sentido de inexistência de vício de iniciativa de projeto de origem parlamentar que densifica os princípios da moralidade e da impessoalidade que regem a administração pública a jurisprudência da corte é pacífica quanto à iniciativa dos chefes do poder executivo para dispor acerca da legislação que verse sobre esse provimento de cargos públicos porém o que esse projeto almeja é a concretização de regra geral da moralidade administrativa visando amparar os preceitos elencados no capo do artigo 37 da Constituição Federal Outro ponto relevante de relevante importância com relação à vedação da ocupação de cargos públicos por pessoas que respondem judicialmente a Procuradoria Geral do Estado manifestou-se no sentido de ser legítima tal exigência mesmo que não tenha transitado e julgado com base na decisão proferida pela corte que é excessiva a exigência e que a condenação tenha transitado e julgado bastante que tenha havido uma condenação definitiva ou um juízo colegiado de cognição exauriente no sentido da condenação conclui portanto que o projeto eleia em apreço ampara os princípios condicionais constitucionais no horteador da administração pública bem como afasta o vício da iniciativa na verdade nós fizemos uma pequena mudança nessa apresentamos porque ele pune estar respondendo e nós mantivemos a condenação como parâmetro para a pessoa não poder responder por cargo público estando condenado por crime de natureza sexual é o parecer senhor presidente é com emenda então deputado Maurício exatamente parecer ao PL 207.3 2021 de autoria do deputado G.C. Lopes parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa anexa em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer aprovado o parecer era isso deputado Maurício com a palavra deputado Valdir Cobalchini só lembrando Cobalchini que faltam seis minutos para o meio dia não entendi só lembrando que faltam seis minutos para o meio dia só um engraçado esse nosso colega senhor presidente deputada Ana Paula Ana Campagnolo colegas deputados e é o primeiro item da falta o projeto de lei 184.2 2021 de autoria do deputado Jean Kuhlman eu fiz pedido de diligência e até recebi as diligências contrárias ao aprovação do projeto mas posteriormente presidente acabei sendo informado de que o deputado Jean Kuhlman apresentou em 2016 o projeto 159.1 com o mesmo teor e esse projeto ele se tornou lei a lei 17.492 que foi promulgada deputado José Milton pela casa por que o governador então vetou parcialmente o plenário rejeitou o veto então é lei que está em pleno vigor razão pela qual está prejudicado a pretensão do deputado Jean Kuhlman uma vez que a lei o projeto dele que ele apresentou se transformou em lei que está em pleno vigor não há razão pela qual nós votarmos um projeto com o mesmo teor de uma lei por isso eu voto pela inadmissibilidade e pelo arquivamento parecer é o pl1.4.2 2021 de autoria do deputado Jean Kuhlman parecer e voto do relator é pelo arquivamento da matéria em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pronuncio como se encontram aprovado o parecer eu apresentei senhor senhor presidente um requerimento a esta comissão requerimento de tramitação conjunta do PLC 16.4 2021 e faço a leitura breve para que todos os deputados possam entender o deputado que subscreve no amparo do regimento interno requer a vossa excelência a tramitação em conjunto nesta comissão comissão de finanças e tributação e a comissão de trabalho e serviços públicos do PLC número 16.4 2021 que institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar no estado de Santa Catarina RPC PSC e altera a lei complementar 661 de 2015 este projeto de lei complementar deve seguir a mesma forma de tramitação do projeto da reforma da previdência pois este é complemento daquele ficou acordado e já anteriormente o mesmo tratamento regimental outro sim sugiro a adoção do cronograma de tramitação sujeito a deliberação das comissões e a comissão de finanças também o fará amanhã e a comissão de trabalho também da mesma forma e as três comissões eu fui designado relator nesta comissão presidente e os três as três comissões então farão a discussão e a deliberação nas suas respectivas comissões primeiro aprovação da reunião conjunta ccj finanças e trabalho dia no dia 21 e 22 e abertura do prazo para emendas e diligências do dia 22 ao dia 1º de outubro e dois do dia 6 de outubro quarta-feira apresentação de parecer preliminar com abertura de vista coletiva para todos os membros das comissões e três no dia 19 de outubro apresentação dos pareceres conclusivos das comissões e votação com a conclusão e do processo nas comissões e encaminhamento ao plenário e por fim no dia 20 de outubro inclusão da matéria no plenário para discussão e votação esse é o requerimento que apresento senhor presidente para a análise dos integrantes da comissão de justiça resumindo é o projeto da previdência complementar encaminhado à assembleia e a proposta de que ele seja que ele seja que a sua tramitação seja da mesma forma para que se ganhe inclusive tempo sem obviamente que abrir mão do debate mas a reforma da previdência acredito que a forma como se deu a tramitação foi exitosa e então a proposição através do requerimento que apresento senhor presidente requerimento para tramitação conjunta nas comissões ao PLC 16.4 2021 de autoria do governador do estado em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer era isso deputado Cobalchini era isso com a palavra deputado Moacir Sopelsa muito obrigado deputado presidente Milton Obos eu também devolvo de vistas o PL 0 248.1 2021 de autoria do governo do estado que dispõe sobre as diretrizes para instituição de política pública pelos municípios do estado objetivando objetivando a prestação de serviços de telecomunicação esse projeto deputado Milton foi relatado por vossa excelência eu quero lhe cumprimentar ele deve ir deputado Milton Schaefer à comissão de agricultura e devemos ter lá na comissão de mérito mais tempo para discutir o projeto devolvo então sem manifestação o PL 248.1 2021 nós já deliberamos antes deputado Sopel então essa pode seguir pode seguir eu tenho também aqui o parecer ao projeto de lei 332.7 2021 que dispõe sobre a situação funcional dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo originários do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências autor é o governo do estado de Santa Catarina a matéria foi iniciada por autoridade competente na forma da proposição que está adequada à espécie noto que foram preenchidos os requisitos constitucionais assim o projeto de lei está em harmonia com os princípios normais legais e regimentais através de uma irregularidade apontada pelo tribunal de contas o governo do estado a secretaria da saúde tentam fazer as correções apontadas e no âmbito desta comissão eu voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei 332.7 2021 devendo seguir a comissão de finança que é e a comissão de trabalho voto pela admissibilidade parecer ao PL 332.7 2021 de autoria do governador do estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer eu tenho também senhor presidente o projeto parecer ao projeto de lei número 0036.2 2021 que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter etiquetas de braille e com o código QR Code nas peças de vestuário fabricadas e comercializadas no estado de Santa Catarina e adota outras provirências o autor é o deputado Felipe Estevam o projeto atende pessoas com deficiência visual oferecendo liberdade de escolha e autonomia de compra e uso de produto a iniciativa está em harmonia com a lei vigente visando a inclusão social vejo que o objetivo do projeto conflita diretamente com os propósitos da indústria têxtil catarinense ao dispor sobre obrigatoriedade a federação das indústrias do estado de Santa Catarina FIESC informa a preocupação negativa sobre a cadeia produtiva o custo de impressão em braille é altíssimo que Air Code exige software as indústrias de outros estados não estariam sujeitas a esta lei e afetaria a competitividade do setor têxtil catarinense em relação a outros estados por isso eu meu voto o tema é sensível e complexo e a título de instrução voto pela necessidade de diligência do projeto de lei 0036.2 2021 associação brasileira da indústria têxtil e de confecção habit e o conselho das federações empresariais de Santa Catarina COFEM para que os mesmos se manifestem esse é o voto pela diligência senhor presidente parecer o PL 36.2 2021 de autoria deputado Felipe Estevam parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer era isso senhor presidente muito obrigado deputado Sopelso eu sei que nós já estamos no avançado da hora mas eu tenho apenas um projeto para relatar que é parecer o projeto de lei 270.0 2021 de autoria do governo governador do estado que institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do estado de Santa Catarina estabelece outras providências trata-se na busca de criar uma política estadual de transição energética instrumentalizada por um plano de transição a ser aplicado em regiões estratégicas a exposição de motivos oriunda da secretaria de estado desenvolvimento econômico sustentado justifica a proposta nos seguintes termos um busca pela sustentabilidade socioeconômica relacionada aos impactos ambientais dois os parâmetros e exemplos internacionais de transição energética três metas dos tratados internacionais quarto a demanda energética catarinense e a dependência das usinas termoelétricas sobretudo nos períodos de estiagem cada vez mais recorrentes quinto a importância do movimento econômico carbonífero para santa catarina entre outras a proposta original está articulada em 39 artigos que contemplam uma organização estrutural dos quais destaca os seguintes aspectos primeiro objetivos definições principais conceitos princípios diretrizes e objetivos gerais dois a transição energética justa política com o plano geral da proposta voltando ao desenvolvimento econômico sustentável do estado com base em baixa emissão de gases e efeito estufa conciliado a manutenção e geração de emprego e as relações socioeconômicas três o plano de transição energética justa denominado de transição justa santa catarina que pautará os princípios da lei através dos polos de transição energética justa tendo como atividades prioritárias o ramo mineral de logística e a modernização das cadeiras produtivas quarto a instituição do conselho gestor como coordenador da transição justa com a composição dos órgãos do poder executivo com atividades relacionadas à política quinto os polos de transição energética justa compreendendo a estrutura regional de apoio à transição energética sexto a instituição do polo de transição energética justa do sul do estado atendendo as peculiaridades regional fora para fomento dos empreendimentos que atuam na cadeia produtiva do carvão sétimo a instituição dos programas e incentivos específicos dentro do polo de transição energética justa do sul do estado pro sul a pro sul programa de transação sustentável da cadeia produtiva do carvão mineral de santa catarina b pro de sul programa de recuperação ambiental das áreas degradadas a proposta também reúne manifestação favorável das consultorias jurídicas e diretorias correlatas da secretaria de estado desenvolvimento econômico sustentado secretaria executiva do meio ambiente bem como da celeste da qual destaco a transição energética diz que a norma estadual proposta não viola as competências constitucionalmente estabelecidas nem tão pouco avança diretamente em alterações de ordem legal nos regramentos do setor elétrico tão somente definido política econômica que envolve também a geração de energia termoelétrica movida a carvão sem no entanto adentrar ou confrontar no regramento instituído por agentes federais competentes por sua vez a procuradoria geral do estado também se manifesta favorável e no dia 25 de agosto foram apresentadas quatro emendas aditivas e uma emenda modificativa de autoria do deputado José Milton Schaefer subscritas pela deputada Ada de Luca e pelos deputados Felipe Estevam Gessé Lopes Júlio Garcia Rodrigo Minuto e Vonley Weber em que em síntese versam sobre o seguinte um a emenda aditiva pretende instituir o comitê de acompanhamento da execução do plano de transição justa do polo de transição energética justa do sul para coordenar e supervisionar as atividades e os planos de ação assim como por aprovar o plano de transição justa do polo de transição energética justa do sul do estado de Santa Catarina dois a segunda emenda aditiva inclui os planos executivos de transição energética justa dos polos de transição energética justa como instrumento de boa governança e compliance para potencializar a captação de investidores três a terceira emenda aditiva prevê que as empresas que operam na geração transmissão e distribuição de energia do estado apliquem no mínimo 5% do valor atualmente destinado a pesquisa e ao desenvolvimento por força da lei federal 9.991 de 24 de julho de 2000 e da lei 10.297 de 26 de dezembro de 1996 em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico relacionado ao desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas catarinenses quarta a quarta emenda prevê a criação do fundo estadual de transição justa por meio do qual o governo do estado poderá captar recursos federais e internacionais para viabilizar a implantação do plano de transição energética justa e por fim a emenda modificativa que tem a finalidade de alterar o capítulo do artigo 37 do projeto de lei em tela e incluir o parágrafo único conforme os parágrafos 139 e 40 fim de dispor sobre a responsabilização por eventuais danos ambientais quando da utilização dos recursos minerais esse é o relatório e o voto para ser mais sucinto o voto é pela aprovação do projeto na forma da emenda substitutiva global que ora apresenta em discussão senhor presidente gostaria de solicitar vista em gabinete e se o senhor quiser propor vista coletiva dada a extensão do projeto ele forçosamente passará pelas comissões de mérito então eu concedo vista coletiva por uma semana porque aqui é só os trâmites constitucionais da matéria ótimo obrigado obrigado não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente reunião agradecendo a participação de todos muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti